Eu me mandei de mandar um alô pra galera de Portugal, do Porto, dia 19 de julho, estarei lá no evento da Fundação Nelson Mandela. Alô, Madiba! Sempre contra o racismo, sempre a favor do respeito e da música, do poder da música e da conscientização. Portugal, 19 de julho, tamo juntos, muito hip-hop, muita música boa de Portugal e do mundo. E a gente vai lá representar o nosso Brasil.